E aí estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso melhor, maior e mais completo curso de recursos do Brasil. Antes de iniciar aqui as nossas aulas, eu vou pedir para você efetuar o download da apostila, tá? É uma apostila maravilhosa e ilustrada. Só que eu tenho que te passar algumas instruções de impressão. Primeiro que eu desenvolvi essa apostila para ser impressa frente e verso, tudo bem? Então você deve levar essa apostila numa gráfica e efetuar a impressão frente e verso para você ter aí a melhor experiência no momento que você estiver aprendendo aqui as aulas ao longo do curso. Então, não esqueça de efetuar a impressão da apostila. Essa apostila não foi feita para você utilizá-la digitalmente. Ela foi feita para você imprimi-la, ok? Então, era só isso mesmo. Aproveite o melhor e maior curso de recursos do Brasil. Bons estudos para você e nos vemos agora na próxima aula. Um forte abraço!